Sérgio, o vulcão acaba com a ideia do Terra Plana? Acaba com a ideia do Terra Plana. Vulcão, cara, ele acaba com várias teorias da conspiração. A primeira, acaba com a Terra Jovem. Sabia disso? Porque não tem como, cara. O cara falar que um vulcão não existe. Ele pode falar que muita coisa não existe. Agora, ele não pode falar que vulcão não existe. E aí, você chega pra um cara da Terra Jovem, pra um criacionista, e mostra isso aí. Isso aqui é um mega derramamento vulcânico chamado Trapas de Decã, que fica onde hoje é a Índia. As Trapas de Decã, existe uma hipótese hoje de que diz que a extinção dos dinossauros não ocorreu simplesmente pelo impacto do asteroide na Terra, mas também pelo vulcanismo intenso das Trapas de Decã. Então, é o seguinte, cara. Não tem como o cara chegar aqui nessa rocha e falar que isso aqui não existe, que isso aqui é uma miragem, que isso aqui é CGI. Não tem como, porque você escala ela, você pega a rocha na mão e você leva ela no laboratório pra medir. Então, isso aqui é um derramamento vulcânico gigantesco. Então, não tem como. Então, a primeira coisa que acaba, Terra Jovem. Fim de papo. E com a Terra Plana também, porque é o seguinte, cara. Na Terra Plana, você não tem camadas de rocha, cara. Você não tem manto, você não tem núcleo, você não tem nada disso. Como que você pode explicar se os vulcões, presta atenção, se os vulcões, eles aparecem distribuídos na sua grande maioria, no que a gente chama de círculo de fogo, o Ring of Fire, como alguém pode explicar o círculo de fogo. Pede aí pra qualquer um desses caras aí que vocês gostam. Pode pedir. Pede aí pra qualquer um deles. Explica. E aí o cara não pode falar que é CGI também, não. Aí, eles abrem aí, ó. Então, trapas de decã na Índia, um grande derramamento vulcânico que aconteceu aproximadamente 60 milhões de anos atrás, na época da morte dos dinossauros. E o outro é isso aqui, ó. Vai descendo aí. Como que você explica isso aí, ó? Isso aí, cara, não é coisa da nossa cabeça, entendeu? Isso aí é onde estão dispostos a maior quantidade de vulcões no planeta. Então, a gente chama de anel de fogo. Como que você explica isso aqui? Como que você explica isso aqui? Não tem como. Então, trapas de decã acabam com a Terra jovem. E o anel de fogo, ou círculo de fogo, né? Que o pessoal chama, né? O ring of fire, que a gente fala. Que é onde estão dispostos a maior quantidade de vulcões e de terremotos no planeta. Por isso que tem esse nome, né? Anel de fogo, não é à toa. É aí que está todos os vulcões. Então, como que você explica isso aí? Não tem como você explicar, cara. Simplesmente tem como. Para você explicar esse lance de terra, terra redonda, terra antiga e tudo mais. Você não precisa olhar para o céu. Você não precisa fazer nada, cara. Você não precisa fazer absolutamente nada. É simplesmente geologia. Geologia pura. Geologia básica. Isso aqui. E a outra figurinha lá, ela é muito legal porque ela mostra o quê? Aí são as incidências de terremotos, tá? Entre os anos de 1900 e 2013. Então, se você ver os terremotos, aonde eles acontecem, primeiro que você tem um anel de fogo. Outra coisa, não tem como a pessoa falar que não existe, cara. Chega para o japonês agora, chega aqui para o Sakamoto aqui e fala que ele não sentiu o terremoto. Fala aí, Sakamoto. Ah, Sakamoto, você viajou, cara. Você é CGI. Não é, cara. Entendeu? Não é. Tem lá um monte de gente lá, milhões de pessoas no Japão que sentiram o terremoto. Então, o terremoto existe. Concordam comigo? Se o terremoto existe, ó, tá aqui, ó. Aqui é a incidência dos grandes terremotos entre os anos 1900 e 2013. Você vê que os terremotos, eles desenham mais ou menos a borda das placas tectônicas. E a maior incidência de terremotos está onde? A maior incidência de terremotos está no anel de fogo também. Então, o anel de fogo fica aí com os terremotos e também com as placas tectônicas. Ah, Sérgio, mas por que que tem o vulcão do Havaí? O Havaí não está numa de borda de placa. Não está numa borda de placa. Exatamente, o Havaí não está numa borda de placa, cara. Por que que tem vulcão no Havaí? Porque vulcão existe de algumas maneiras. Ou ele está numa borda de placa, ou ele é causado por o que a gente chama de uma hotspot. E ali no Havaí, o vulcão é causado por um hotspot. O que que é um hotspot? Hotspot é uma pluma magmática que tem no manto da terra, uma anomalia magmática. E aquela anomalia acaba criando um duto, e esse duto tem um vulcão. E aí, por que que o Havaí, ele tem tanto vulcão? Isso aí é legal pra caramba, tá? É legal demais da gente falar. Então, o que que acontece? Existe um negócio chamado hotspot. Hotspot é uma anomalia magmática que tem no manto da terra. Quando você pega essa segunda imagenzinha aí. Essa imagem, ela é muito legal, porque ela mostra direitinho, ó. Então, você tem ali, ó, o hotspot. O hotspot está aqui. O magma está fluindo por esse duto aqui. E a placa tectônica do Pacífico, a placa tectônica, ela não para. Ela está andando. Então, o hotspot está aqui, ó. Vem aqui e faz um vulcão. Aí, a placa tectônica andou. O hotspot veio aqui e fez outro vulcão. A placa tectônica andou, veio aqui e fez outro vulcão. Então, isso aqui, ó. Só isso aqui. Só a existência do Havaí, ela prova que a terra está. As placas tectônicas estão em movimento. Então, ali você tem todas as ilhas havaianas, né? O Maulaloa, o Kilauea. São vulcões que estão ativos hoje. Fora isso, você tem o Oahu, o Molokai, o Maui. São vulcões famosos que já estão extintos. Por quê? Por que eles estão extintos? Porque o hotspot não está mais embaixo deles. A pluma magmática não está mais embaixo deles. O Maulaloa e o Kilauea são os vulcões que estão ativos hoje. Porque eles estão bem em cima da pluma magmática do hotspot do Havaí. Beleza? Então, ou você tem placa tectônica, ou você tem a placa tectônica, borda de placa, ou você tem hotspot. Dessas duas maneiras é que a gente tem vulcões no planeta Terra.